Olá, tudo bem com vocês? Eu de novo na minha cozinha, né? Como sempre, para trazer receitas práticas e fáceis para o nosso dia a dia. E hoje eu estou trazendo um bolo muito especial. Um bolo que eu nunca pensei, né? Como eu não fiz essa receita antes. Um bolo de café super fofinho, maravilhoso. Gente, quem é amante de café, né? Então, o nosso bolo de hoje é o café. Bolo de café. Delicioso para o nosso dia a dia. Aí a gente põe aquele cafezinho, né? E já aproveita e faz esse bolo. Certo? Então, vamos lá. Então, você que está chegando no canal, vou me apresentar. Eu sou a Esther do Culidário da Esther. E te peço que fica até o final do vídeo. E você ainda que não é inscrito no canal, não perca tempo, tá? Já clica aí embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Ative o sininho para você estar recebendo todas as nossas receitas. Assim, o YouTube vai te entregar as nossas receitas. E como a nossa receita é bem prática e fácil, que esse é o nosso objetivo, então nós já vamos começar apresentando os nossos ingredientes. Eu tenho aqui cacau em pó, eu tenho aqui farinha de arroz, eu tenho amido de milho, eu tenho ovos, eu tenho açúcar demerara, que eu tenho leite integral, eu tenho café solúvel, eu tenho manteiga e eu tenho fermento. É muito prático a nossa receita, forno já pré-aquecido, 180 graus. Então, vamos lá. Começar a nossa receita. Nós já vamos começar a nossa receita colocando os ovos aqui na tigela. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, é bem fácil. O açúcar. E agora nós vamos misturar um pouquinho aqui, até que o ovo fique bem homogêneo aqui junto com o açúcar. Agora nós já vamos adicionar aqui o leite. E aos poucos nós vamos adicionar a farinha de arroz. Intercalando com o amido de milho. O café, você pode estar usando o café mesmo normal que você coar, né? O café de coador, ficar bem forte, o extra forte. Mas eu estou usando aqui o Nescafé, o café solúvel, tá? Está diluído em água, tá bom? 100 ml de água e 3 colheres de Nescafé. Eu vou deixar na descrição a receita direitinho, tá bom? E agora nós vamos continuar aqui a nossa receita. Vamos continuar misturando aqui a farinha de arroz. Nós já vamos colocar também a manteiga. Aí você vai falar assim, ah, colocou a manteiga depois, vai dar errado. Não, não dá errado. Eu também pensava assim, não dá errado. Dá super certo, tá bom? Hora de misturar nosso café. Fica um cheiro bom. Uma delícia isso aqui, né? O café. Hora de adicionar o cacau. Agora é só misturar bem até ele dissolver, ficar bem homogêneo aqui nessa massa. A minha forma já está untada e enfarinhada com farinha de arroz. Tá? Eu untei com manteiga e farinha de arroz. Agora eu tenho aqui o fermento, é o próximo passo que nós vamos adicionar aqui, uma colher de sopa de fermento em pó. Mexe, mexe. Bem fácil, né? Essa receita. Quem é famoso, é o que gosta de café aí, que ama o café, não fica sem o café, comenta aí. Do cafezinho. Eu sou fã de café. Mas aquele cafezinho na parte da manhã e o cafezinho na parte da tarde. Pra mim é o suficiente, fico satisfeita. E você aí? Vocês aí, o que vocês me dizem do café? Ó, nossa receita já ficou pronta. Olha a textura dessa massa. Que maravilha. Tudo de bom, né? Prontinho, já. Já vamos passar pra cima. Vamos levar pro forno por aproximadamente 40 minutos e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Fica até o final do vídeo, pra você ver o resultado desse bolo, dessa delícia e ainda mais tem a cobertura. Não perca esse finalzinho. Ok? Já deixa o seu like aí. Não esqueça de compartilhar também esse vídeo. Porque receitas boas, fáceis e práticas. Então a gente compartilha com os amigos, com a família. Então faça isso. Aproveita enquanto o nosso bolo assa. Já faça isso. Já compartilha nosso vídeo. E manda pras pessoas queridas. Tá bom? Até daqui a pouco. Nosso bolo já ficou pronto. Já está no ponto pra virar no prato. Já tá frio. E agora nós vamos preparar a cobertura. Antes de fazer a cobertura, nós vamos virar ele aqui já no prato. Tá bom? Mas eu vou apresentar pra vocês os ingredientes da cobertura. Nós temos aqui 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu tô usando essas plaquinhas aqui. Mas você pode estar comprando barra, cortar os pedacinhos. E derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E vamos adicionar 200... Uma caixinha de 200 ml de creme de leite. E depois nós vamos adicionar uma colher de sopa nesse café. Tá bom? Então vamos virar aqui esse bolo. Passar a faca aqui em volta. Tá bem soltinho. Ele fica bem soltinho. É só untar bastante a forma e colocar a farinha de arroz. Tirar as suas bordinhas aqui. Tcharam! Ora! Soltou. Tcharam! Vindo o nosso bolo. Agora eu vou virar. Uau! Olha que maravilha que ficou o nosso bolo. Mas eu vou ainda deixar ele com o outro lado pra cima pra colocar uma bela cobertura nele aqui. Tá bom? Mas olha super fofo o nosso bolo. Maravilhoso. Vou levar para o micro-ondas o chocolate. Colocar 30 segundos. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Agora é só mexer. Vamos mexer bem até que dissolva todo esse chocolate. Agora eu coloquei 40 segundos. 30, depois coloquei mais 10. Vi que precisava. Mas não é necessário retornar, tá? É só misturar bem até que derreta todo o chocolate. Chocolate derretido. Vamos adicionar agora o Nescafé. Vamos adicionar bem também até que incorpore todo esse pozinho aqui. Afinal de contas, nós estamos fazendo um bolo de café, né? Maravilhoso, gente. Esse bolo. Agora nós vamos adicionar o creme de leite. Mexe, mexe, mexe. Até que fica bem incorporado isso aqui, né? Bem incorporado. Agora nós vamos adicionar aqui essa cobertura maravilhosa. Maravilhosa. Completando aqui, né? Com ganache. Vamos lá? Gente, muito fofo, muito macio está esse bolo maravilhoso. Só fazer aqui. E um beijo para vocês. Eu vou ficar por aqui, ó. Degustando essa maravilha. Hum. Delícia. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.